O que é que você vai votar? O que você decidiu, Paulo? Eu acho que não posso dar muito tempo para a minha família, e na próxima ação também. Se tivermos um lugar para a minha família, não posso fazer o meu lugar para a minha família. O meu primeiro jogo aqui foi 4 anos atrás. Próximo Lachy em Poznan, ganhamos 1-0. Eu espero que agora esteja com a nossa publicidade.